e aí fala rapaziada beleza tropinha vamos tentar aqui pegar o tênis aqui bem rapidinho aqui foi meu tênis Swift Swift vamos ver se é fácil tropinha Alisson é muito arrumado esse evento Alisson só desgraça mano tô ligado tô ligado que é difícil demais esse evento tropinha mas vamos tentar aqui tropinha vamos tentar logo com 10 giros aqui beleza tropa dóiadinho você tá gravando aqui rapaziada vamos tentar aqui se eu vou ganhar agora aqui esse bagulho aqui que esse bagulho aqui é muito lindo esse tênis mas vale a pena que veio de graça esse evento tá roubado demais doido tá roubado demais doido eu vi gente aí gastando mais de 10 mil diamante aí só que não 1.500 diamante 2 mil pô não ganhei vou ganhar agora ganhei é uma aduba do jumento vamos que vamos vamos que vamos não caramba meu irmão difícil demais essa desgrama vai entrar o tropinha como é difícil esse evento tropinha não vale a pena você gastar seu diamante tropinha a galera mandou isso aqui a eu vou mandar esse evento para galera lá para eles não pegar loja misteriosa galera não troço porra meu irmão nosso roubado da porra aí tropinha como vocês podem ver só bosta meu parceiro só bosta meu parceiro vamos que vamos vamos que vamos conseguir pegar essa bagaça vamos que vamos olha se está gravando aqui para não perder o vídeo vamos girar mais um aí vamos que vamos tropinha e já se inscreve no canal aí tropinha se inscreve no canal deixa o likezão aí compartilha para geral beleza tropinha compartilha para geral doidão vamos que vamos nada de tênis aí mas tem gente consegue muito fácil velho é porque tem gente que nasceu com culpa lua tá ligado é fácil demais de pegar mas isso aí está difícil demais doido que tênis difícil da porra tá mesmo meu parceiro tá difícil demais velho mas não chora não bebê chora não chega aqui peitinho do papai chega tá difícil de baixa grama caralho vai peguei cadê peguei peguei a do cavalo fila da mãe meu irmão vamos tentar aqui uns 50 aqui para ver se dá sorte é roubado demais mas tem gente que pega fácil demais velho um de vinte aqui para dar um treino aqui pegar uma bosta só tem bosta família só tem bosta família tá isso aí tropinha deixa o likezão aí que você quer ver pra geral eu mandei pra geral que você vê tava batido demais cara meu germano tá indo embora mas eu vou ganhar agora misericórdia a tropinha não ganhei nada tropinha vamos abrir as caixinhas aqui agora tropinha só lixo só lixo só lixo caraca velho mas vou recarregar não vou tentar pegar essa bagaça aí né ou não né não fala pena não irmão aí a pessoa ganha só lixo também putz grilho velho então é isso aí tropinha vamos deixar um likezão aí ó compartilha pra geral aí beleza e e e deixa um likezão tropa o que importa é o like ó aperta várias vezes no like tropinha valeu tamo junto é nóis bebê então é isso aí galera fui vamos embora então é isso aí tropinha muito obrigado e fui